Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, embora em falar do casal Mamine Já que fica na dúvida se ela tomou ou não o remédio E aí então vem a amiga e fala que tomou sim o remédio Mas já que fala que não sentiu o gosto ruim do remédio na boca E aí, será que ela tomou ou não? Vamos descobrir agora no vídeo? Ah, como o dia tá lindo! Vocês ainda vão ver muito essa vista O nível de esquecimento de ser humano Eu peguei um sachê do inspectorante e um comprimido Aí eu falei, eu perdi meu comprimido A Michelle tá falando o quê? Não perdeu, eu vi ela colocando dentro da boca Engoliu ainda por cima, engoliu E agora tá falando que não tomou Eu não me lembro Tomei sem água? Tomou, eu te ofereci bebidas, colocam bebidas não Mas não lembro do gosto Você tem certeza, eu vi você cuidando Tomou Tenho certeza Vou ter que tomar remédio pra memória também Porque eu não me dá Você tem que tomar, né? Tomou certeza Amor, você viu eu tomar o remédio? Eu não vi não Eu vi, eu tomou do outro daqui Mas pelo que eu te conheci, a Michelle tá falando que você tomou Você tomou Mas eu não senti nenhum gosto da marca na boca nem nada Então, eu queria que eu tomasse com o gizinho Eu ainda queria que eu tomasse com o gizinho Minha memória não tá ruim assim não, meus amigos Porque olha aqui o remédio, ó Olha aqui, tava dentro da minha jaqueta Tá se escondendo, bonita Cadê você? Não, eu falei Gente, eu tô muito esquecida Como assim que eu tomei o remédio Eu não consigo lembrar Aqui temos o Rick Já salvou a foto da câmera E aí pessoal, já que não precisa tomar remédios pra memória Ela descobriu o remédio comprimido Estava todo o tempo dentro da sua jaqueta E no bolsinho do seu casaco E a Jaque realmente não tomou o remédio E aí pessoal, estão curtindo aí a mini férias aí do casal Mamine? Estão ansiosos aí pro aniversário do Mariano? Deixa aí nos comentários E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixa seu like e ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo